O tempo e as novas tecnologias podem ter prejudicado a indústria fonográfica, mas o lendário grupo norte-americano Kiss acredita ter encontrado uma solução bem século XXI para a falta de faturamento. Todos os shows da turnê europeia da banda Sonic Boom Over Europe estão sendo gravados ao vivo pela empresa alemã Music Networks e vendidos imediatamente após as apresentações na forma de pendrives e arquivos de MP3. Vestidos e pintados a caráter, os integrantes da banda falaram sobre a inovação revolucionária numa apresentação em Londres. Além de modesto, Paul Stanley é o vocalista e um dos fundadores da banda. Foi um momento em que ter um clube de fã foi considerado incômodo, ter um t-shirt foi considerado incômodo. Outras pessoas saíram no bandwagon quando viram que tinha dinheiro para ser feito, mas o lendário Jim Simmons diz que o pendrive também é útil porque dificulta a pirataria. É nessa sala que dois engenheiros de som fazem a gravação do concerto inteiro ao vivo, usando 54 canais de áudio. Depois que a apresentação é gravada, eles criam uma fita master, que mais tarde é copiada. Gerrit Schumann, diretor da Music Networks, diz que dois anos depois de abrir a empresa para gravar as apresentações de bandas alemãs em clubes pequenos, a inovação do Kiss deu o que falar na indústria fonográfica. Simpli Red, Simple Minds e Madness são apenas alguns dos nomes que já utilizaram o serviço, chamado SimFi Live. E o próximo cliente a adotar o modelo deve ser Elton John, se bem que vai ser difícil superar tanta dedicação. Eu comprei o que foi para o show do Birmingham earlier na semana também. Especialmente, eu quero dizer, então quanto dinheiro você gastou em concertos de live live? Este ano, sobre 300 e 400 reais. Durante os anos, nós gastamos milhares. Milhares e milhares. Eu comprei o meu primeiro album de Kiss quando eu era 14, agora eu estou 47. É pouco provável que a indústria da música dependa apenas dessa solução, mas com a aprovação de uma banda tão famosa, com certeza vai dar ainda muito o que falar. Versão brasileira, a Iupa.